Olá amigos do TVP Esporte, mais uma semana começa e com ela nós fechamos a penúltima rodada da fase de grupos do Carioca e no domingo teve clássico vovô no Maracanã, onde o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0. A vitória tricolor fez com que o Fogão desse adeus ao campeonato, não se classificando para as semifinais. O único gol da partida veio aos três do segundo tempo, Nenê bate falta e o zagueiro Nino marca de cabeça. O Fluminense agora tem outra preocupação no meio da semana, seu jogo na Libertadores. O time enfrenta o River Plate na quinta, às 19h. O Botafogo, apesar de estar fora das semifinais, ainda completa a tabela no Carioca, enfrentando o já rebaixado Macaé, domingo, no Newton Santos. Outro time que ficou fora das semifinais foi o Vasco. O time de São Januário empatou com o Boa Vista por 2 a 2 e é eliminado do Carioca. Apesar de iniciar perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, Cano, no final da primeira etapa, e Gabriel Peck, no início da segunda, buscaram empate para o Gigante da Colina, porém, o resultado não foi suficiente para a classificação vascaína nas semifinais. O Vascão agora joga contra o Resende, também para completar tabela, na última rodada do Carioca no domingo. Um time que também ficou no empate de 2 a 2 foi o Flamengo, contra a Portuguesa do Rio, mas o Rubro Negro já tinha garantido sua classificação nas semifinais. No estágio luso-brasileiro, os donos da casa abriram o placar do primeiro tempo, aproveitando todas as brechas dadas pelo Flamengo. Mas no segundo tempo, o Mengão foi atrás do empate e o atacante Pedro marcou dois gols na segunda etapa. O Flamengo é vice-líder da tabela com 20 pontos, atrás apenas do Volta Redonda com 21 pontos. Voltaço empatou com o Bangu, no Moça Bonita, por 1 a 1. Agora, Volta Redonda e Flamengo disputam o primeiro lugar da tabela na última rodada do Carioca, neste próximo sábado, no Maracanã. Mas antes, na terça, o Flamengo tem jogo contra o Vélez, pela Libertadores. A semana promete muito jogo bom para os times cariocas, e nós vamos trazer todos aqui para vocês no TVP Esporte. Por hora, eu vou me despedindo e convidando vocês a acessarem nossas redes sociais e nosso portal, tvprefeito.com. Uma ótima semana a todos e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho